A Comissão Especial que analisa o projeto de lei que prevê a identificação de terrenos baldios recebeu a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Sandra Rebelato, na manhã desta terça-feira, dia 19 de março, no plenário da Câmara de Vereadores. Por meio de uma alteração no Código de Posturas do Município, a matéria determina que os terrenos baldios com ou sem construção, localizados na zona urbana do município, devem ser identificados com placa contendo o número da matrícula do imóvel. É uma necessidade que nós identificamos para facilitar o acesso tanto do poder público na sua fiscalização e autuação de terrenos que estão sendo mal cuidados, como do próprio particular, que às vezes observa ao seu lado um depósito irregular de resíduos ou mesmo uma canalização irregular de uma rede cloacal, pluvial, lançada num terreno que não é seu. Para que a pessoa saiba a quem se socorrer e como proceder, é importante que a Prefeitura tenha essa parceria com o Poder Legislativo. Durante a reunião, Sandra Rebelato sugeriu que os parlamentares não criem uma legislação nova, mas sim façam uma pequena alteração no Código de Posturas vigente. É acrescentar uma expressão muito simples no artigo 266 da lei complementar para que seja acrescido ou não no próprio inciso 5º deste artigo que já existe, dessa lei complementar 92 e que nos dá a condição, então, de atender toda essa necessidade de atentar para a melhor limpeza dos terrenos baldios. A sugestão da Secretária Municipal vai ser analisada pela comissão. No dia 26 de março, às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores, a comissão realiza audiência pública para escutar a comunidade sobre a proposição. A comissão especial é composta pelos parlamentares Adelar Vargas, o Bolinha, que é o presidente da comissão, André Domingues, vice-presidente e João Caos, relator.